Os afastamentos no E-Social, eles seguem agora uma entrega diferenciada. Antes, na Cefip, eu era obrigado a entregar a informação do atestado, mas apenas dizendo que o empregado estava afastado por uma doença ou por acidente de trabalho. Agora, no E-Social, eu preciso entregar o evento afastamento conforme uma tabela de eventos. Dentre esses eventos, existem os eventos de afastamentos por doença, e aí eu vou ter que identificar qual é o nome do médico, o CRM do médico, e o telefone para que esse médico possa ser localizado. Então, a ideia é que quando eu for dizer que o empregado de fato está afastado, eu preciso estar de posse do atestado desse empregado. E também, quando eu tiver uma comunicação de acidente de trabalho que vai gerar um afastamento, eu preciso dos dados do acidente de trabalho. Preciso informar no afastamento, as férias do empregado, os outros motivos de afastamento do empregado, como, por exemplo, uma licença sem remuneração, uma licença eleitoral, uma licença sindical, uma licença maternidade. Tudo que levar ao afastamento dele, tudo que levar ao afastamento do colaborador das suas atividades, enquanto empregador, precisa transmitir ao E-Social. Minha dica para você é que agora busque dentro da informação os dados mais detalhados. Se foi um acidente de trabalho, detalhe a ela. Se foi um atestado médico, detalhe os dados do atestado médico. E os demais afastamentos, essa informação precisa ser entregue até o dia 7 do mês subsequente, se é no intervalo de 30 dias. Então, busca também entregar essa informação do afastamento o mais rápido possível. O afastamento não é social. Eu sou o professor Ângelo Costa e eu quero te convidar a participar do curso online de E-Social. Entender tudo que o governo tem cobrado com a criação do E-Social dentro da tua empresa, as principais mudanças, os pequenos momentos que vão ser consolidados em um dossiê digital da vida laboral.